Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar suas contas de e-mail profissional no seu celular Android na hospedagem da VeloHost. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente fazer essa configuração é relativamente simples. A primeira coisa que você precisa fazer é estar com o seu celular na mão e aqui nós vamos ter que achar o aplicativo do Gmail que já vem nativo em todos os celulares que usam o sistema operacional Android. Então, no meu caso aqui tem uma pasta chamada Google com o aplicativo Gmail em cima. Porém, pode estar em outro lugar dependendo de como você configurou seu celular. Então, basta achar o aplicativo do Gmail. Então, clicar no aplicativo para entrar. Após fazer isso, o Gmail vai abrir a conta que você está utilizando e para a gente adicionar uma nova conta que foi criada na nossa hospedagem nós vamos acessar o ícone do nosso perfil no canto direito superior. Vamos clicar em cima. Aqui ele vai mostrar todas as contas que você tem adicionadas no seu Gmail e para a gente adicionar uma nova conta que a gente utiliza dentro da nossa hospedagem nós vamos clicar no botão Adicionar Outra Conta. Após fazer isso, vamos estar na página de Configurar e-mail e aqui ele vai ter diversas opções, como Google, Outlook e Yahoo. Porém, no nosso caso, nós vamos clicar na última opção, escrito Outra. Então, basta clicar. Após fazer isso, agora ele pede Adicione seu endereço de e-mail. E aqui nós vamos estar colocando a nossa conta de e-mail que a gente criou lá dentro da nossa hospedagem. Então, basta você digitar. No meu caso, a minha conta é contato. Do seu lado, você vai colocar a sua conta de e-mail. E após fazer isso, embaixo, no canto esquerdo, vai ter a opção Configuração Manual. Então, basta a gente clicar aqui. E com isso, ele vai perguntar que tipo de conta é essa. Tem a opção de Pop 3 e de Map. O processo é basicamente o mesmo para os dois. Então, nós vamos escolher a opção e-map, que é a que eu recomendo você utilizar no seu celular. Então, vamos escolher a opção e-map. Em seguida, ele vai pedir a senha do nosso e-mail. Então, eu vou mostrar aqui a senha. E basta você digitar a senha conforme você configurou dentro da sua hospedagem. No meu caso, a minha senha aqui é apenas de exemplo. Então, ADM2019, arroba. E em seguida, vamos clicar em Próximo. Com isso, agora ele pede configurações do servidor de entrada. Então, aqui a gente vai configurar o servidor e-map da nossa hospedagem. No caso aqui, no nome de usuário e a senha, nós vamos deixar o padrão. O nome de usuário é a nossa conta de e-mail. E a senha vai ser a senha do nosso e-mail. Então, agora no servidor de e-mail, nós vamos estar colocando o e-map da nossa hospedagem. Por padrão, o servidor e-mail já vem com o nome do nosso domínio. Então, a única coisa que a gente vai fazer é vir no começo do domínio e digitar a palavra mail. Então, aqui nós vamos arrastar até o começo e digitar simplesmente mail. Então, vai ficar mail. O nome do seu domínio. No meu caso, aqui ficou então mail.meusite.info. Então, basta botar o mail no começo do seu domínio. E por fim, após fazer isso, basta clicar no botão Próximo. Então, já na página seguinte, após a gente configurar o servidor de entrada, agora a gente vai configurar o servidor de saída. Então, a primeira coisa na opção exigir login. No começo, a gente deixa ativo. O nome de usuário e senha vai ser exatamente o mesmo. O nome de usuário é o nosso e-mail. E a senha vai ser a senha do nosso e-mail que a gente configurou anteriormente. Então, agora no campo de servidor SMTP, nós vamos colocar o SMTP da nossa hospedagem. Então, para isso, você vê que no campo, novamente, ele já está como mail.info. Então, o nome do seu domínio. E aqui, como a gente fez anteriormente, a gente simplesmente vai selecionar o domínio no começo e digitar exatamente igual o mail. Então, vai ficar exatamente como a gente fez anteriormente. Vai ficar mail.seudomínio. No meu caso, mail.meusite.info Então, após você colocar o SMTP da sua hospedagem, que é mail.seudomínio, basta você clicar no botão próximo. Então, após fazer isso, ele vai dar opções da conta, que é aqui algumas configurações que a gente pode realizar. A frequência da sincronização. Então, cada tempo que o seu celular vai demorar para sincronizar a sua conta com os seus e-mails da hospedagem. No caso, por padrão, vem a cada 15 minutos. Porém, a gente pode alterar para nunca. Então, aqui você vai ter que sincronizar manualmente a cada 15 minutos, a cada 30 minutos ou de hora em hora. Eu vou deixar a cada 15 minutos que vem o padrão. E aqui você pode escolher a opção de receber notificação quando o e-mail chegar. Então, caso você não queira receber notificação, basta você desativar. Sincronizar o e-mail para essa conta, a gente vai deixar ativado. E tem a opção de fazer o download dos anexos automaticamente quando conectar o Wi-Fi. Se você não quiser que os anexos sejam feitos do download automaticamente, mas sim, quando você clicar, você deseleciona. Porém, eu vou deixar os três selecionados como já vem o padrão. Em seguida, basta clicar no botão Próxima. Então, em seguida, nós vamos ter a sua conta está configurada e o e-mail está a caminho. Então, agora a gente simplesmente vai configurar o nome da conta e o nosso nome. Aqui o nome da conta é opcional, então você pode deixar o seu e-mail, não precisa alterar em nada. E na opção Seu Nome, aqui você vai alterar para o nome que desejar. Então, no meu caso, já vem o Fernando, então eu vou deixar o Fernando. Porém, você pode colocar seu nome, algum outro nick, colocar o nome da sua empresa, como você preferir. E vai ser esse nome que vai ser exibido quando você enviar o e-mail para alguém. Então, após fazer isso, por fim, basta clicar no botão Próxima. Então, prontinho, após fazer isso, agora você já fez a configuração do e-mail da hospedagem. Então, ele redirecionou novamente para o Gmail. Nós pudemos clicar novamente no botão do menu na direita superior do perfil. E agora ele vai mostrar a nova conta que você criou. No caso, então, aqui do meu contato, arroba meusite.info. Então, a gente pode clicar em cima para acessar essa conta do nosso celular. Então, automaticamente, ele vai fazer a sincronização de todos os e-mails que você tem lá na sua hospedagem. No caso, não tem muito e-mail, então ele fez rapidamente. Porém, caso você tenha muitos e-mails, ele vai demorar para fazer. Então, basta aguardar que todos os e-mails serão sincronizados corretamente. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como configurar as contas de e-mail da sua hospedagem no seu celular. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou, eu peço que deixe seu like aí no vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!